Música Muito boa tarde, estamos agora em palco o baile de Santa Cruz com o tema Ai o que se vê daqui, assunto do Helio Costa, música Arranjos de Walter Silva Letra das Cantigas Pedro Rodrigues, elementos 25, duração de aproximadamente 35 minutos Muito obrigada, meu grande salvo de palmas ao abriu o pano Música 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 Parece gente muito divertida e suvejamente bem vestida Sim, senhor, é de se tirar o chapéu Ai, parece o carnaval da Veneza, muita música, muito bailado Mas Veneza não é com certeza, olha, pois Veneza fica para outro lado Vocês estão a ficar parvos de maneira? Qual de vocês a alma mais é normal? Então não vi que aquilo era terceira e que esta festa é o carnaval? Pois, só que já morremos há tantos anos que da minha parte ou até acho que é muito normal haver enganos Quando olhamos aqui do céu, lá para baixo Realmente somos cinco almas com esta felicidade Daqui vemos o mundo atual tal e qual como é E vemos coisas que nos deixam alguma saudade Mas vemos outras que ficamos com os cabelos todos em pé Deixai aquela gente dele a terceira a se divertir Que gozem e aproveitem a vida bem gozada Olha, e a gente vai mais é dormir, ainda são duas horas da madrugada Uma andorinha migratória pôs no pensamento E disse que o carnaval se sentia-se aumento Por estar em terra estrangeira muito distante Sendo assim mais um ser no mundo emigrante Viajei nas saudosas melodias do meu cantar Sempre com a vontade de cá chegar Sorrindo e tristeza onde a saudade me atormentava Mas sempre abracei as lembranças que eu amava A voz doce e saciada por licor e a risca A treinança desta terra mais feliz Este aqui é o carnaval de muita magia A namorrar com a menina poesia Na crista da onda se avista uma concha com a paixão Que vai boiando e vai refletindo a saudação Ela é guiada pela grande estrela do presente Para o brilho eterno desta boa gente A terceira saudosa e bonita veste a sua saia Com belos e alegres tecidos do que ensaia Com encanto cantando e brilhosa sempre a rigor Bem prensada e encantada ao nosso dispo A voz doce e saciada por licor e a risca A treinança desta terra mais feliz Este aqui é o carnaval de muita magia A namorrar com a menina poesia A ilha balonça e abanhada na sua espuma Num aroma de cheirosa bruma Pelos encantos de bandas musicais Por vozes de sereias belizas ancestrais A melodia e o som de violas afinadas Com honradas e gentis almas lembradas Poetas tocadores e dançarinos em santo altura Aqueles que um dia floresceram na cultura A voz doce e saciada por licor e a risca E a dança desta terra mais feliz Este aqui é o carnaval de muita magia A namorar com a menina poesia Um beijo bordado em costura de terra-amor Com fetes e foguetes numa flor Para esta joia rara que é o nosso povo E podermos dar um abraço aqui de novo Com sorrisos o pano abre, libertando o talento Numa doce e pura aurora de sentimento No fim são recebidas palmas de gratidão Onde a nossa alma ri e dança com o coração A voz doce e saciada por licor e a risca E a dança desta terra mais feliz Este aqui é o carnaval de muita magia A namorar com a menina poesia O carnaval da ilha terceira realmente movimenta a ilha inteira Olhem o que vai de carros de lado para lado As horas da madrugada já vão bem avançadas E as únicas pessoas que vemos deitadas São os doentes e alguns que têm embebedado Eu bem sei que já morri há uns aninhos Mas no meu tempo as mulheres não iam em bailinhos Só se fosse alguma a ida em criança Eu ainda me lembro de ver meu irmão Valdemar Arrapar as pernas com a lâmina de barbeada Para investir de mulher numa dança Mas parece que as mulheres chegaram-se à frente E o carnaval mudou radicalmente Para melhor e graças a elas O que fugiu um pouco à tradução Foi agora os homens é que vão A segurar os casacos atrás delas E se repararem bem a miúdo Elas no carnaval já fazem tudo Não são pessoas de virar a cara Tocam saxofone, violino, cavaquinho, violão Bandolim, trompete, contrabaixo, acordeão Flauta, trompa, soprano e trombone de vara O carnaval da terceira está uma beleza Está quase mais luxuoso que o de Veneza E continua a ser único e verdadeiro Bailarinos e bailarinas muito ansiadas Mas também ficam com as frilhas assadas Tendam a vender do Neto o ano inteiro As saias das meneiros até levem agora Uma armação em verga Que não aparece nada por fora Para a saia ficar bem defoada E a mão de salão em salão Com a saia sempre na mão Para a verga não ficar machucada Olha, eu não quero ser alvo de desconfianças Nem que me chamem de fisiúdo Mas com tantas mulheres que já vão em danças Ainda há verga para isto tudo Olha, mas então a verdade tem que se dizer O carnaval da ilha terceira está a merecer A ser um cartaz turístico bem divulgado Pois está, e tal ainda não aconteceu Só porque o desgraçado não nasceu Numa ilha mais ali ao lado Vocês certamente estão a falar De uma ilha que eu estou a pensar Que tem tamanho, a verdura e desenvolvimento Mas eles fazem bem ser daquela maneira Os políticos defendem a ilha terceira É que andam a dormir no parlamento? Ai, o que se vê, David? Olha, há algum tempo atrás O governo açoriano solicitou ao governo americano Com boas maneiras e sem ultrar Que a Delta Airlines voasse dois anos para a terceira Para compensar, de certa maneira A saída das tropas das bases das lares Estou muito bem lembrada que isso passou E o governo americano até aceitou Sem contra-proposta nem desvios E a seguir o governo dos Açores Que nos é muito fiel Mandou a Delta Airlines para São Miguel E a terceira ficou a ver passar navios A Delta Airlines é que não gostou De ser enganada daquela maneira Porque no início sempre pensou Que a voar era para a base da terceira Mal o contrato terminou A Delta dentro dos termos legais Sem cuspir nas mãos cantou Good bye, Açores, até nunca mais E enquanto isso estava a acontecer Se não eram alvos de cegueira O que andavam a fazer os políticos Que defendem a terceira Ai, o que se vê daqui Oh, olhem vocês Mas que grande rebaldaria Para onde será que estão a levar Aquela máquina de radioterapia? Eu não sei explicar Para onde levam aquela maquinaria pesada Mas pelo rumo que estão a tomar Vão é para o hospital de Ponta Delgada Oh, mas não estiveram a fazer No hospital de Angra Ainda outro dia Uma sala própria Para receber o equipamento de radioterapia? Fizeram na altura da construção Uma sala com essa intenção E já se aguardava a máquina A qualquer momento Só que de repente O governo começou a temer Que a parte eletrónica Que as térmitas de Angra Podia roer A parte eletrónica do equipamento E foi aí que se inverteu toda a situação Alegando ao povo da região inteira Que as térmitas de São Miguel Rua e menos que as da terceira Ai, o que se vê daqui? Podem levar aquilo que houver A Delta Sátia Rayaner Podem levar os cruzeiros que cá vêm A Santinha do Facho também Podem levar a paz em a radioterapia Mas não levam as festas que há nesta ilha Levem até a ser catedral Podem ficar com o Vasco O sérgio e o tal Menos do nosso carnaval Podem ficar com o Vasco O sérgio e o tal Menos do nosso carnaval Ai, vocês, olha Hoje vê-se bem a cidade de Lisboa A capital da nossa nação Quem será aquela pessoa Que vai ali com aquela pasta na mão? Eu vi-o sair há bocado Ali no banho de Espírito Santo Ah, então deve ser o pobre do Ricardo Salgado Coitado, tenho trabalhado tanto Corta-me a alma à vil de sofrer Com tanta injustiça do Estado português Como é que aquele desgraçado consegue viver Só com 52 mil euros para moi? Olha, não sei O que eu sei é que quando éramos vivos Com mais ou menos inteligência Os bancos tinham sempre saldos positivos E agora está a ir tudo à falência Mas eu não sei porque é que estão admirados Existe uma lei em Portugal agora Que os bancos estão todos autorizados A ir à falência a qualquer hora E os donos também estão autorizados A não ter medo de roubar E nem precisam ficar preocupados Porque depois o povo é que vai pagar Mas se virmos todos os cenários Essa lei não foi só para os bancários Sabemos bem que é verdade Exatamente Outros setores foram contemplados Por exemplo Alguns políticos são autorizados A roubar à sua vontade O senhor José Socrates, por exemplo Olha, não sabemos a acusação que se traduz O que sabemos é que tem estado guardado num tempo Ou como quem guarda o menino Jesus Mas será que ele roubou ou não roubou? Eu não sei o que é que aconteceu O que eu sei é que ele ficou É viver muito melhor do que eu Ai, o que se vê daqui? Olha, e há agora uma lei mais moderna Para o leitrão não dar muita despesa ao Estado Mete-lhe uma pulseira numa perna E ele anda em liberdade por todo o lado Mas para quem usa essa pulseira E não fugir O governo vai ter que investir Em mais pessoal da pite para os vigiar Não há nada Essa pite já acabou O diabo já os levou Mas o governo continua a controlar Olha, pois claro Porque para o lugar da pite que foi exterminado Os governos contrataram uma empregada A que se chama Internet Exatamente Mas é uma empregada muito atrevida A velhaca mete-se na nossa vida E nem nos avisa Quando se mete Essa mulher para se meter assim em tudo Deve ser uma mulher com muito estudo E com uma enorme capacidade, então Ela é uma mexeriqueira das boas Até se mete nos bancos A revirar nas contas das pessoas Sem me darem autorização Essa velhaca anda sempre a perseguir a gente Vais fazer umas compras ao continente Já está a ver quanto é que tu gastaste E se fores ao banco Depistear dinheiro Ela com o seu olhar atrevido e matreiro Vê logo quanto é que tu depisteas E se venderes uma saca de batatas Sejam elas caras ou baratas Ela vê logo se pelarás Essa velhaca da Internet tem feito disparates Tem sido a desgraça de muita criatura Ah, pois tem Olha, uma pessoa até para dar os teus tomates Tem que passar uma fatura Ah, o federal haver de chegar Está tudo louco E salve-se quem puder Então uma pessoa já não pode dar As suas coves Ou os teus tomates a quem quiser Podes Mas se nessa devida altura Não passares uma fatura Podes perder as esperanças Porque se a tal Internet estiver a ver Larga-se logo a correr E vai contar tudo às finanças Essa Internet Não tem sentimentos Nenhum É uma atrevida sem vergonha Te digo a ti A avós Mas ela lixa toda a gente Ou é só alguns Ai, o que se vê daqui Internet malvado Pide dispersada Só nos tens deixado Quem te inventou Mudou o mundo inteiro Sacude o dinheiro Que está para guardado Mas se ninguém Como tu não há igual Amiga de me ter as pentas Aonde não és chamada Tu tens roubado Em pregozé em Portugal E ainda nos vais acusar Vamos à pedra furada Está tudo louco Vamos pouco a pouco Ver ladrões no tribunal Mas é só discursos Dinheiro e recursos E aguenta Portugal Está tudo louco Vamos pouco a pouco Ver ladrões no tribunal Mas é só discursos Dinheiro e recursos E aguenta Portugal Há anos que já morri E o que daqui de cima Tenho apreciado Sinceramente ainda não percebi Como é que Portugal Se tem aguentado Isto começa a meter aflição E a baralhar-nos as ideias É que de cada canto Sai um ladrão E é sempre com sacas cheias E depois são todos Muito boa gente Aqui há tempos Resolveram saudar o ambiente Acabando com o plástico Em Portugal E o povo foi toda essa opinião Porque já se chegou à conclusão Que o plástico é muito prejudicial E o pior é que já estamos a notar É que neste negócio Tão bombástico Há muita gente ainda a viver À custa do plástico E o povo já começou a reparar Quando algumas compras vai fazer Que são obrigados a comprar Montes de plástico Mesmo sem querer É que por muito que as pessoas Vão no tanto Que o ambiente está um caso Muito drástico Quase tudo o que vão comprando Vem embalado em plástico A mim faz-me alguma confusão Até parece um caso estocástico Mas ainda deve haver muito mamão A enriquecer à custa do plástico E como se o nosso dinheiro fosse elástico Certo que todos já perceberam Que ainda temos de comprar Sacos de plástico Para trazer os plásticos Que nos venderam Olha E depois com toda a nossa simplicidade Lá agarramos os sacos Amavelmente E saímos para a rua A fazer publicidade De quem vendeu Os sacos à gente E como se fosse Tudo feito a cabriche Eles ficam Com o dinheiro que gastamos E ainda temos de comprar Sacos de luz Para deitar por os plásticos Comprões Agora tem que desabafar Porque quem teve essa ideia Certamente Queria passar a vender Mais plástico à gente Oh meu Portugal Tão nobre Livre-te desses comilões Em Portugal quando se descobre Que houve um roubo De muitos milhões Ai o ladrão nunca é pobre É sempre gente de gravata E de galões Ai o que se vê daqui Não há país rico como Portugal Nem sei onde é que isto vai parar Mas ainda na última Campanha eleitoral Teve 8 milhões de euros Para empaneirar E só esbanjar dinheiro ao vento À custa do pobre trabalhador Olha e ainda foi menos 8% Que a campanha eleitoral anterior Mas nem vão ser absorvidos Tantos milhões assim comum Portugal tem muitos partidos Tem que tocar uma coisinha a cada um Uma nação como os Estados Unidos tem Só dois partidos E dá muito bem Para andarem sempre os entendidos E Portugal Que é do tamanho De um tomate de capuz Deve as gadelhas E dá só luz A ter mais de 20 partidos Ai o que se vê daqui Portugal está sem vintenhas As verbas estão a faltar E os partidos muito bem Todos querem governar Porque a santa imunidade Salva muito incompetente Que mandem roubo à vontade Às custas de toda a gente Eles são todos iguais Partidos temos demais Isso não tem jeito nenhum Eles são todos iguais Se há melhores Digam quais Venham ao diabo Escolham um Eles são todos iguais Partidos temos demais Isso não tem jeito nenhum Eles são todos iguais Se há melhores Digam quais Venham ao diabo Escolham um Uma coisa que louvo E me causa admiração É Portugal já ser um país Com liberdade de expressão No nosso tempo Quem o diria? No nosso tempo O povo mal podia falar Uma pessoa nem a brincar Podia dizer o que lhe aprecia Ouçam vocês com atenção Porque pelo que eu tenho vindo a apreciar Hoje há liberdade de expressão Mas não é assim tanta Como vocês estão a pensar Hoje qualquer pessoa pode expressar-se Sem bloqueios nem chatices Mas mesmo sem pensar Fica marcado pelo que disse As pessoas realmente andam vactas E o mundo anda todo atribulado Mas Portugal parece um baralho de cartas Que está a ser muito mal baralhado Mas voltando ali à nossa ira terceira Há muita coisa que está de maneira Que é mesmo fora de normal Até a cidade de Angra Nosso órgão sem par De vez em quando está a mergulhar Numa mudança radical Já que de Angra estamos a falar Quem é que será que estiveram hoje a buracar Ali em frente à gâmara municipal Aquele buraco que fizeram ali Foi muito bagalado pelo Zé Povinho Aquilo foi para enterrar ali Um pau que se levanta E encorre sozinho Mas gastaram ali um dinheiro real E eu sei que não era de um dele Mas a minha maior admiração Foi ver pelas festas de verão Fazerem outro palco em cima daquele Isso que viu, meu caro senhor Em cima daquela obra-prima Chama-se dois palcos a fazer amor Um por baixo e o outro por cima Ai, o que se vê daqui O que se vê daqui Vê-se cada uma coisa simplória Que às vezes parece irreal Olhe, no verão passado Na Praia da Vitória Fizerem um parque automóvel Mesmo ali no areal A Praia da Vitória Que nos é muito querida Tem andado um bocado combalida Como todos vemos, infelizmente Mas com a nova rede minibus que ativou A Praia da Vitória agora ressuscitou E é só lojas e ruas cheias de rios Quando soube em França, na Itália, na Besca Na Holândia e na Suíça Até o povo Himalaia Que todo turista que chegasse de avião à terceira Bastava ter um aeronave de beira Para ir de minibus do aeroporto até à praia Há milhares de turistas a chegar E toda a gente sabe o porquê Os minibus até podem andar Às vezes leve, como a gente vê Mas cá estamos nós para pagar As faturas já é vetinho Olha, eu até acho uma medida sensacional E o povo devia ficar contente Isto é sinal que a Câmara Municipal Está de saúde financeiramente Quem mora nesse circuito abençoado Tenha pouco ou muito dinheiro Se tiver cinco euros está aparelhado Para andar de minibus o mês inteiro Mas quem mora nos Biscoitos A Gualva, Vila Nova ou em São Brás Nas lajes, Fontinhas, Cabo da Praia Fonte Bastardo ou Porto Martins Se não tiver o dinheiro todo para a carreira Fica atrás Ou então passa a andar à boleia Ou de patinhos Ai, o que ver aqui? Olha, nada de entrarmos em stress nem em aflições Porque há sem perdas de eleições Aparece os políticos afogados E que para ganhar De repente mete o minibus a circular Entre a Fonte Bastardo e os pescados E se olharmos que me é devido A praia até tem crescido Digo isto com empanho Basta ver a pista de eles Que fizerem pelo Natal Em frente à Câmara Municipal Que desta vez Com o dobro do tamanho Foi um grande ponto de animação Para o amador e para o artista A empresa de viação É que não gostou nada daquela pista Ai, a EVT não gostou, mas porquê? Porque quando há na praia O navio de cruzeiros São os autocarros da EVT Que transportam os ditos passageiros Olha, cada um pensa como quer Mas vamos lá ser realistas Em que é que a pista de gelo interfere Com o transporte dos turistas? Já vi que não estás a par Ou então não percebes nada Mas já te vamos explicar Porquê que a EVT fica chateada Aquela pista de gelo Além do seu assaio Eu cheguei a ver com o José Cambraia O turista sobe para cima do telhado do correio E fica logo a ver o navio no porto da praia E a seguir mete o capacete para não se magoar Levanta a voa por cima do apelista Gaspar E depois faz um pequeno desvio A seguir sobre o voo, Ariel Passa por cima da zona industrial E vai aterrar em cima do navio Olha, para mim a praia vai nunca existente O que eu achei que ficou muito mal Foi o ano passado não havia dinheiro Para armar-lhe o mar de Natal Vocês não vão de falar dessa maneira Sem saberem o que se passou Dinheiro havia quanto queira O fracão Lourenço é que não deixou Olha, pois eu quero gostar daqueles dias Envolvem-se pouco de repente E vejo um monte de fotografias Com as ruas da praia cheias de gente Mas essa publicação não é muito habitual É só quando há um cruzeiro a tracar Ou um desfile de crianças pelo Natal Ai, o que se vê daqui? Olha, claro Essas fotografias têm este permanor em comum Porque quando as ruas da praia estão vazias Ninguém publica retrato nenhum São Pedro está a parar a campainha Está na hora de irmos para a ladainha Vamos lá terminar com esta história E já que vamos para a campainha Vamos todos rezar uma coisinha Pela nossa praia da vitória Uma crise verdadeira Mete a vida complicada Mas esta terceira De certa maneira Anda muito abandonada Deem o mal, ó meus senhores De tudo o que descarrilha É que os promotores Fizerão os Açores uma só ilha Mas é que nós somos novinhas Nós somos nove maravilhas Que se chamam Açores novinhas De bancores e valores Portanto, na verdade Passa a publicidade Mais atenção, amigos meus Porque somos filhos de Deus Ser imigrante É ser uma forte raiz dos Açores Ser do jardim O canteiro de flores Confiante Despeço bem Com um beijo de saudade Num abraço amizade Com um sentimento Muito radiante Terceira de porta aberta Concha em cama coberta Acolhimento abundante No caminho Da saudade disfarçada Em alegrias Sorrimos uniam Sempre nestes dias Num cantinho Repleto com flores De princesa Regadas de proeza Pelas lembranças Do nosso carinho Nos bagaços do sabor Com sonhos de amor Se forma um bailinho É diferente Este teatro Aberto ao talento Numa serena Autolubar O relento No fervente No vosso carinhoso O calor Na boca Descer no amor Somos herdeiros Do Iterro Gil Vicente Carreito com o seu brilho Do teatro arampino Orgulhando o presente A rimar Com a palavra vibra o poeta Esmerando a dor que lhe afeta A brindar Numésio Poesia Dos Açores Erguindo-lhe nos louvores A alma da voz Com poema A herdar Poeta bom Sagrado Por nós sempre Lembrado Para sempre Recordar A bailar Angra embarca No seu balão Em Paratriz De São João A cantar A cantar Com uma voz De liberalismo A vencer o heroísmo Com seus guerreiros Pela pátria A lutar De que esta luz Tirar-nos Honra os seus soberanos Para sempre A reinar Na glória De formosura De mão cheia Com o mar Enrolado Em areia Na história Das merecias Refletas de luz Pelas ruas De Santa Cruz Com o brilho Na sua bela Trajetória Onde a paz Sublinha Será sempre Rainha A praia Da vitória Onde a paz Sublinha Será sempre Rainha A praia Da vitória A praia Onde a paz Viva São Bastardo! Viva! Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado. Em segundo lugar, queremos agradecer a direcção desta casa por nos deixar ensaiar aqui. Foi o lugar em que a gente fomos arranjando para ensaiar. E em segundo lugar, temos aqui esta moça. Não é de costume apresentar nem dançarinos, nem depadores de freguesias nenhumas. Mas esta moça... Cristal, por favor. Aplausos. Também não é todos os dias que nós temos uma imigrante que tem uma voz... Pois, eu agora já sei de quem é aquela família, mas de qualquer maneira... Tem uma voz linda. É mesmo um doce de pessoa. Foi um prazer. Eu acho que vou falar aqui para o nosso grupo todo. Foi um prazer conhecer a Cristal. E ela estar convidada para quando ela quiser ir poder vir no nosso bar. As nossas portas estão sempre abertas para ela vir o ano e ela quiser ter o bar de Santa Cruz. Foi realmente um prazer para nós estar a dividir este palco aqui com o Tui Cristal. Até para o ano! Até para o ano!